Prezado internauta, hoje eu quero conversar com você sobre o arquétipo de Cleópatra. Espero que o meu vídeo o encontre bem, sempre muito bem. Cleópatra viveu ali nos 50 anos de Cristo, antes de Jesus Cristo, né? 50 anos antes da vinda de Jesus Cristo, aproximadamente. E a história de Cleópatra, ela tinha um dom maravilhoso, algo cósmico, que ela encantava. Ela tinha uma sabedoria para seduzir homens poderosos. E eu estou falando com você dessa experiência, porque uma cliente minha utilizou esse arquétipo. E ela, eu vou contar para você como sucedeu para ela, depois que ela passou a utilizar o arquétipo de Cleópatra no celular dela, como imagem de fundo, como tela de fundo. Então, a Cleópatra, ela, esse é o principal, o principal canal dela, né? É o de seduzir homens poderosos. É a principal força desse arquétipo. Agora, a minha cliente, ela havia pego um namorado, que era muito sacana com ela. Só usava ela, usou aí durante um ano, pedia para ela pagar as contas dele, não pagava o aluguel da casa que morava. Era uma pessoa, assim, que estava ali no casamento com a minha cliente só para se aproveitar dela. Daí, eu sugeri o que ela usasse o arquétipo da Cleópatra, né? E ela passou a utilizar o arquétipo da Cleópatra no celular dela, e realmente a vida dela mudou. Ela conseguiu um namorado financeiramente muito, muito, muito bem. É um homem de influência na cidade em que ela vive, né? Vamos dizer assim, uma pessoa rica, né? Um homem muito bem conceituado. Então, realmente, funcionou com ela, né? Agora, uma coisa, nós precisamos prestar muita atenção. Usar o arquétipo de Cleópatra por um tempo muito longo pode ser prejudicial. Porque Cleópatra, dizem que ela morreu picada por cobras, né? Ela preferiu ser picada por cobras, quando ela viu que perderia o reinado dela, que a coisa estava feia para o lado dela. Mas ela conseguiu, a Cleópatra, ela conseguiu realmente entrar para a história, né? No tempo dela, era muito difícil de as mulheres conseguirem quaisquer tipos de liderança. E quanto mais é o reinado de um país, né? Como foi o caso dela. E ao que eu não me engano, até, parece que foram três reis que ela seduziu, né? E ela conseguiu governar. Então, Cleópatra, ele é um arquétipo muito bom para as mulheres. Com certeza, a partir do momento em que a mulher passa a utilizar o arquétipo de Cleópatra, inconscientemente, ela passa a ter gestos, ela passa a proceder de uma forma, e isso eu me refiro astralmente também, o que toca muito para a forma de proceder inconsciente da pessoa. Com certeza, a mulher passa a desenvolver trejeitos, né? E um comportamento muito sedutor, né? E com certeza, vem sim da Cleópatra. Agora, é o seguinte, parando de usar o arquétipo da Cleópatra, a mulher pode correr o risco de também deixar de fazer inconscientemente aquele procedimento, né? Aquele comportamento que atrai determinado homem poderoso, né? Então, tem uma questão fundamental a qual você não pode se desperceber se você é uma mulher e está pensando em utilizar o arquétipo da Cleópatra. Se você usar este arquétipo por um longo período, tá? Você corre o risco de se auto-envenenar, porque tudo tem limite, né? E tudo tem fim. Coisas boas e coisas ruins, né? Coisas simplórias e coisas poderosas. E deixando de usar o arquétipo, a mulher também corre outro risco. O inconsciente dela pode parar de produzir o comportamento, né? Que prende, que encanta o seu homem poderoso. Agora, eu até quero deixar registrado neste vídeo o meu depoimento como experiência. A gente precisa ser muito responsável quando traz uma informação para a internet. E eu procuro trazer as informações das quais eu tenho estudo, pesquisa e algum tipo de prática, de convivência, de sabedoria, de experiência pessoal, tá? É por isso que eu falo, não falo de muitos assuntos, mas falo dos quais eu tenho sim experiência. Então, a minha dica é para a mulher aí que quer arrumar um namorado, mas não está conseguindo um namorado aí que a ajude, né? Não está tendo essa sorte. Passe a utilizar o arquétipo da Cleópatra. Vai ser muito bom. É experiência própria, porque uma cliente minha utilizou esse arquétipo e para ela foi bom demais. O namorado dela ajuda ela a pagar as contas, ele está certo que ele é rico, né? Mas ele é muito bom para ela, sabe? Todas as contas, em tudo, ele ajuda ela o tempo todo. Ele, na verdade, é muito encantado para ela também, sabe? Toda semana dá presentes e é muito legal, é muito show o arquétipo da Cleópatra. Só porque, como eu estou falando, se você vai usar esse arquétipo, cuide, né? Para não usá-lo demais e para não usá-lo de menos. Hoje, o que eu tenho para falar, para dividir com você acerca do arquétipo da Cleópatra, seria tão somente isso, né? Vamos fazer tudo direitinho e tudo com muita prudência. Obrigado e compartilhe os meus vídeos. Deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Eu sou muito grato e de todo o meu coração. Obrigado.